Antes de perguntar do Walter se ele trouxe alguma coisa pra mim de lá de Manacapuru, eu quero mandar um beijo pra Raquelzinha lá do Master. Raquel, dá mais dois minutos pra gente no final. E você falar com a Lê, não? Deixa a Alessandra pra lá. Não? Então pronto, encerra em 12h40 mesmo. Um grande beijo pra Raquelzinha que tá aí no Master. Cadê ela? Cadê? Eu duvido que eu vim aqui. Ah, menino, nem te conto. Vou te contar agora. Na realidade, quem tá no Master é o Ricardo. E hoje é aniversário da Raquel. Raquel, aqui também é do Master. Olha a Nossa Senhora do Céu, Jesus. Não tem efeito de explosão hoje, então, né? Eu não sei o que que tá conseguindo. Nem tremeu a câmera. Não tem efeito de explosão. Sabe tremer a câmera, gato? Olha ali o Thiago. Olha o Thiago, tá vendo? Eu vou fazer o boom aqui. Eu quero só ver, Thiago. Olha a boasalidade. Bum! Meu Deus! Mentira. Quase cai a câmera aí. Mentira, boato. E aí? Qual a base do tem? O que que tu trouxe pra mim? Quero mandar um alô especial, sabe pra quem? Pra três amigos aí que estão assistindo nesse momento. Estão assistindo o nosso programa. Ontem eu conversei com eles. Dando os parabéns. Mandando energia positiva. Falando que é assim mesmo. A gente vai pra frente que a gente se anda, né? Caranguilho que anda pra trás. E a gente vai superando a cada dia as dificuldades. E você que tá em casa, sempre assistindo o nosso programa. Vê que nós vamos sempre evoluindo. Esse é o nosso propósito. Evolui sempre junto com você aí de casa. Então eu quero mandar um alô aí pro Anderson Mendes, pro Paulinho Nobre e também para o Ronaldo Lima. E o Fernando Maia, o quarto, o quarto elemento desse alô de hoje, dessa quarta-feira. Pra vocês esse alô aí. E obrigado pela preferência. E continue com a gente, né, Mocinha? Mas eles são lá do Lagoa? Não, esses aí são espalhados pela cidade. Ah, pronto. Porque o coitado tá podendo entrar. Na entrada do bairro dele tem um ponto de ônibus. Tem a bola da Suprama e tem um ponto de ônibus e tem uma entrada e uma saída. Tá bloqueado. Toda vez que ele tá chegando em casa, ele tá bloqueado. Só liberam pra ele passar se ele mandar beijo pra todo mundo de lá, né? Ainda bem que liberam somente pelo alô, né? Ainda bem, graças a Deus. Ainda não, mas vai ser assim. Vai ser assim, vai ser pra todo mundo lá do Lagoa Verde. Vocês que estão aí acompanhando o programa todos os dias. Tá sentindo o cheirinho? Eu tô sentindo o cheiro. Não é esse aqui não, né? O suvaco não, né? Ei, peraí, a gente vai falar do agora vai? Vou falar do agora vai? Antes da gente falar do cheirinho ali de chocolate que já está aqui, olha. A gente vai falar do agora vai. O agora vai, como você sabe, é o nosso quadro de namoro. Pra você ir de casa pode participar através... Olha o clima como muda, viu, gente? Olha o clima romântico que fica no ar nessa quarta-feira. É só você ligar pra participar pelo 991537959. Essa é a nossa candidata do agora vai. Olha aí. É a... Maísa. Maísa, olha como ficou bonita, Maísa. Obrigada, Maísa. Olha, teve toda a assessoria aí da... Da Reverso. Da Reverso, da Carol Beat Center. Muito show. A Reverso fica no iShop e na Grande Circular. Você encontra duas unidades da Reverso, uma no iShop e outra na Grande Circular. Sob o comando da Lei de Nascimento, que além de vender roupas muito show de bola, ainda dão super dicas aí, ainda dão super dicas de como você se vestir, o que cai melhor no seu biotipo, num biotipo corporal, no seu corpo, sei lá, o que aí e tal. Onde fica bem em você. E na Carol Beauty Center, show de bola, arruma o cabelo, faz um ombre hair. Eita. Pede pra eu repetir. Repete. Ombre hair. Tem que ter esse toque de biquinho, né? Que foi o que foi feito na Maísa. A Maísa chegou lá com o cabelo todo preto e a Carol Nascimento fez um ombre hair na Maísa e está esperando pela sua ligação. Ela bateu o olho na Maísa e percebeu, vou fazer em você um ombre hair. Um ombre hair. Exatamente. Você está merecendo um ombre hair. Eu também mereço um ombre hair, Carol. Eu também quero fazer um nos meus cabelos. Lembrando também que lá na Carol Beauty Center, a roupa, né? Ruas, não, a Carol Beauty Center é no cabelo. Da Reverso também. Homens também podem ir até lá, porque tem roupas masculinas, pra você ficar assim elegante, na moda, sempre atual. Sempre atual, porque, claro, mulheres gostam de homens atuais, né? Gostam de homens que ficam, que são arrumados, que ficam aí, né? Assim, todo um jeitão, assim. Então, lá na Reverso você vai encontrar roupas masculinas, não é isso, Marcinha? Mas sempre atualizado, como o Walter Frota nos disse. Então, você que está interessado em conhecer a Maísa, mande sua foto, dizendo, eu quero participar do Agora Vai, eu quero conhecer a Maísa, pro nosso WhatsApp 99153-7959. E você que quer participar do quadro Agora Vai, você que é mulher, é hétero e não quer ficar com a Maísa, quer um cabra pra você, pode mandar também a sua foto pro 99153-7959. Talvez você que quer uma outra, quer uma namorada, também pode, viu? Porque aqui, que negócio tem nada de problema aqui, não. O que vale é o amor. Porque só o amor constrói. É, o amor. Só o amor constrói. Então, você pode também mandar, não tem problema nenhum, não. A Maísa é hétero, sexual, não adianta as meninas mandarem e querem pegar a Maísa, porque a Maísa não vai. É, porque ela não gosta, não. Ela quer... A Maísa quer pegar menino, a Maísa não quer pegar menina, entendeu? Mas se você que é menino e quer pegar menina, pode mandar pro 99153-7959, não tem problema. Pois é, além do nosso quadro Agora Vai, você pode participar com a gente pelo WhatsApp, também mandando sua sugestão, mandando suas críticas, mandando as denúncias da sua comunidade, as dificuldades que você enfrenta aí no seu dia a dia, através do nosso WhatsApp. Tá aí o telefone 99153-7959. E além desse telefone do WhatsApp, do número do WhatsApp, tem também os nossos dois telefones pra você participar do Agora Premiado, que todos os dias oferece um prêmio delicioso. Eu vou chamar hoje, tem aqui na câmera Gato Júnior e Tiago Silva, viu? Eu vou levar o Tiago aqui na câmera. O Tiago vai me acompanhar aqui na câmera pra vir aqui na nossa Copa, porque no Doce Torta de hoje tem uma torta de sonho de volta. O Ivan Nascimento já me passou aqui a informação. Nosso amigo Shalom. Alô, seu Shalom aí da Doce Torta. Um bom dia pro senhor. Boa quarta-feira produtiva aí a toda a equipe da Doce Torta. Esse é o momento que os telespectadores e a gente aqui do estúdio ficam todo mundo com água inundada, aliás, a boca inundada de água. Então pra você aí de casa pode participar do nosso Agora Premiado. Os telefones estão aí, ó. 3307-3951 ou 3307-3952. Márcia, na hora que o telespectador liga pra cá, o que que deve dizer, Márcia? Doce Torta! É isso aí, pra você ganhar tem que falar Doce Torta, não vai dizer alô. Esse é o programa da comunidade, recheado de coisa gostosa, recheado de informação e tem também atração, né, Marcinha? Com você. Ixi, meu nossa senhora, hoje é quarta-feira, hoje é um dia que vai ter, ó. Que isso, sapatinho. Boa aí com você, posso ir. Venha, 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 venha. Mas tem que rebolar até o final. Não, peraí. Eu duvido, vai. É, bota, calma. Tem gravação de DVD. Cadê? Vai ser amanhã. Aonde já? Não sei ainda, mas a gente vai gostar de ver. República do Samba. Eita, o movimento República do Samba com essa rapazada muito esperta que gosta do samba de raiz, do pagode e é isso aí. Lembrem as marcações de você. É. É, nós viemos de estrada do grupo reunido. Positivo. Mas a rapaziada do Samba já tem muito mais chão aí, né? Ah, não. Os integrantes, né? Todos nós temos uma história. Eu acho que todos nós temos mais de 20 anos de samba aí. É, aí tu não sei modesto, cara. É verdade. Tem mais, né? Depende de 50 para 50. Tu tem cara de 50. Eles, quando eles nasceram, eles não gritaram, eles não choraram. Eles fizeram... Não é que depois de eu. É, é verdade. E é isso. Como é que vai ser, Carlos? Gostaríamos de agradecer primeiro ao SBT, tendo cedido esse espaço a vocês, ao programa agora, para a gente divulgar um pouco do nosso trabalho e falar um pouco da nossa programação de amanhã, que é a nossa gravação do DVD, lá no Amarelinho da Betânia. Eu já sabia que era o Amarelinho. Na rua São Lázaro. Eu ia confundir. Eu já ia falar Amarelinho dentro do canto. Ó, não pode, hein, gente? Ó, Amarelinho da Betânia, hein? É porque é conhecido ali. Boa São Lázaro, isso. Ali próximo ao terminal do 604, 608, a partir das 13 horas, estaremos lá. Aí a gravação do DVD às 15h, 15h30 já vai estar rolando, certo? E vai entrar pela noite. O samba continua depois da gravação, tá bom? Não, porque samba não dá para durar só uma hora. Samba tem um dia de frio, a tarde toda, a noite toda, até o outro dia, todo mundo vai arrastado do trabalho. Não falta o trabalho. Ah, não, mas quinta-feira é feriado. Ah, é amanhã. Não, sexta-feira. Sexta-feira é ponto facultativo em órgãos públicos. Eu acho que vão dar uma emendadinha aí. Vão, né? Com certeza. A gente tem que entender, a vida é muito feliz, é muito para. E as músicas são de vocês mesmos, são autorais. É, a gente vai daqui a pouco cantar uma música de autoria do nosso padrinho, Júnior Rodrigues, né, e do Vandernavaes. E é a música de trabalho do grupo, mas o nosso repertório é muito grande, né? Para a gente escolher essas músicas que vão ser tocadas amanhã, a gente fez um repertório com mais de 100 músicas. Nossa. Aí dessas 100 foi que a gente foi pingando aqui, escolhendo e com certeza a gente fez um repertório bem divertido, animado e alegre para amanhã. É difícil entre aspas, mas na hora da escolha você vê os talentos, né? Você vê as músicas, dá vontade de cantar ainda mais, não é isso? Isso, aí a gente fala uma música e o outro fala assim, não, mas aquela música deveria entrar, aí já fica aquele negócio e... Mas foi batido o martelo, o repertório está pronto, está ensaiado, até ontem ainda a gente estávamos ensaiando e tem tudo para ser uma grande festa. Vai ser, e vai ser. Vai ser, eu tenho certeza. Apresenta aí o pessoal da República. Vamos lá. Lembrando, nós somos mais ou menos, ou mais de 20 integrantes na República do Samba, nem todos puderam vir, outros estão trabalhando, outros não puderam. Porque é bom assim, não tem muita gente. É uma grande família o movimento República do Samba. Aqui estão alguns, né, do República do Samba, eu, Puka, do Banjo, Magno, do Banjo também, ali atrás, Léo da Viola, aqui, Leonardo do Pandeiro, nosso presidente Juju de Madureira, no Pandeiro, nosso amigo Jacó e o Márcio do Tantan. Aê, rapaziada, sangue bom, aê. E eu gostaria também de agradecer aqui, se você me permite, agradecer a parceria que o nosso amigo Tonhão está fazendo, Tonhão Sá está fazendo com a gente. Está ali, ó. É, ele está ali nos batidores. Dá para pegar ali. Agradecer a ele, ele que tem nos ajudado com a gravação, com a realização desse sonho do DVD. Esse é o Tonhão. E é o nosso produtor, né, é o nosso produtor musical, é o nosso diretor geral, vai estar nos guiando amanhã. Tonhão, a República, a família, a República te agradece muito, meu amigo. Obrigado. O Bota está brincando porque ele tem quase dois metros e meio, né? Aê, quer dizer, Tonhinho, que ele é Tonhão, mas não é brincadeira não. O macho é grande, bicho. Ele só falta, o gato está até meio abaixado na câmera, se eu puder focar até lá na cabeça mesmo. Parece esse tamanho todo, né, para fazer força não, né, Tonhão? Isso é só para carinha, para samba, é isso aí, para carregar essa galera. O Tonhão já veio aqui, né, Tonhão? Tonhão, quando foi que você veio aqui? Você veio aqui com a República, né? Dia Nacional do Samba. É, como é que vai ser? Vai ser aberto ao público? É, a entrada é 0800, né? Entrada Fran, que só paga realmente o que consumir. Às 13 horas já vai ter, na verdade, a parte da manhã, gente, toda aquela montagem de equipamento de gravação, né, de som, ornamentação da mesa ali e 13 horas já começa um pagodinho para a galera já entrar no clima e, se Deus quiser, e às 15 horas o momento mais esperado, o início da gravação. 0800, né? Olha, amanhã, então todo mundo vai ter que ir lá para o Amarelinho da Betânia. Da Betânia. A partir de uma hora já vai ter um pagodinho só para ir aquecendo o esqueleto. Fala o número aí para as pessoas que estão em casa. É, Rua São Lázaro. O número lá já corre. É, sem número lá, é Rua São Lázaro. Não, telefone, telefone. Tem algum contato? Tem algum contato que está aí. Solta aí, ó, 991-144, é isso? É, 5767. Olha aí, pessoal, anotem aí para vocês estarem em contato com o pessoal da República do Samba, para esse pagodinho que vai acontecer, o show ao vivo, gravação do DVD. Está aí o telefone, 991-44-5767. Vai ficar um pouco mais fácil ali na Betânia, a rua principal da Betânia, subindo ali a rua de frente ao Baratão da Carne, bem no final da rua já é... Não tem erro, né? Não tem erro. Sei onde fica esse Baratão da Carne. Olha aí, ah! Ei, hoje fica! Tu trabalha lá, não, né? Olha aí, também não, não. Ok, vamos lá, minha gente. É nesse ritmo que essa quarta-feira especial. Que quarta-feira animada, né? Eu acho que a gente vai voltar aqui na sexta. Pra cima, animada, com ritmo de samba, porque é assim, é quarta-feira, aqui no Agora, com muita informação e samba no pé. E República do Samba! Não percam! Vamos lá, vocês! Lembre das marcações! É com vocês! Toda quinta-feira tem samba de primeira. É sério, é a brincadeira, meu irmão. República incendeia, o samba tá na veia. E a roda não tem discriminação. Quando a rapaziada começa a batucar, é forte, é na pegada, é na pressão. É sério, é na pegada, é na pegada, é na pegada, é na pegada, é na pegada. Quando a rapaziada, é na pegada, é na pegada, é na pegada, é na pegada. É a ciscar no terreiro, é na pegada, 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 é na pegada. Obrigado.